Música Dez dos quinze vereadores eleitos e reeleitos de Foz tomaram posse em sessão solene na Câmara no domingo 1º de janeiro. Na cerimônia, o plenário ficou lotado por correligionários, familiares e amigos dos vereadores. Um a um, chamados em ordem alfabética, fizeram o juramento. Em seguida, teve início a votação da presidência, um dos momentos de mais expectativa e mais esperados. A eleição da mesa diretora aconteceu com chapa única e foi eleita por nove votos. Apenas a vereadora Nancy Rafainha Andreola votou em branco. O meu voto é branco! A chapa unidas por Foz venceu, tendo como a presidente a vereadora Inês da Saúde. Com muita alegria que eu vivo esse momento. Eu confesso a vocês que eu nunca me imaginei, nunca me imaginei na cadeira de prefeita dessa cidade. E digo mais, eu almejava a cadeira de vereadora há muitos anos e Deus me deu. Isso pra mim era suficiente. Mas quis, quis Deus que fosse dessa maneira. Porque o meu coração não era isso. Era a cadeira de vereador e com o prefeito tomando posse. No dia de hoje, junto conosco. Como a vereadora Inês assume a prefeitura interinamente, ela deu posse a seu primeiro vice, o vereador Rogério Quadros. Que também responde interinamente pela presidência do Legislativo. O consenso entre os vereadores mostrou a união do grupo, da Câmara, principalmente os vereadores novos. E a população viu isso. Nós esperamos muito trabalho, esperamos ser cobrados por esse trabalho. E o mais importante, união, conciliação e trabalho. Essa é uma parte que a população espera. E vamos fazer de tudo para conseguir alcançar os objetivos. Emocionada, a vereadora falou dos desafios e as prioridades no Executivo. Eu disse que eu mal assumi a cadeira no Legislativo de vereadora. E assumir o Executivo é um compromisso bem maior. Ainda mais a cidade na situação que está. De início, eu quero focar bastante na saúde. Eu tenho esse compromisso com a população porque eu venho lutando com a dor das pessoas. Então eu tenho um compromisso, eu tenho que dar essa resposta. Então esse primeiro, início de janeiro, é focar na saúde. E a ideia é reunir com os vereadores e a gente está discutindo pós outras prioridades da cidade. Essa é a ideia. Durante o evento, os vereadores ainda definiram os integrantes que farão parte das comissões permanentes do Legislativo.